Olá! Eu aqui de novo para continuar a série sobre as Olimpíadas. As Olimpíadas foram uma celebração em homenagem aos grandes deuses antigos da Grécia e da Roma. E nesse período, como bem disse o Tiago, eles entravam em paz entre as nações e os estados independentes que celebravam essas honrarias aos deuses. E essas Olimpíadas eram realizadas somente com homens naquela época, porque eram celebradas de forma que os soldados que realizavam praticavam a prova luz. E mulheres não podiam ficar na competição, galera. Mas, é, esse modelo de Olimpíadas foi proibido pelo imperador Dionísio Deucrassiano, perdão. Deucrassiano, que dominava a Grécia por ser um símbolo pagão e a Roma celebrava como fé única o cristianismo. Galera, o cristianismo T, que começa com Constantino e depois se legaliza com o mesmo que proibiu as Olimpíadas. Somente no século XX, com o barão de cobertão, volta-se a celebrar as Olimpíadas como uma forma de integração global de todas as nações. Já, com a participação das mulheres e com novos jogos, porque alguns jogos não valiam a pena, porque tinham lutas que os indivíduos chegavam até a morte. Nisso, eu termino a conclusão. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam do joinha, galerinha. Falou!